Olá, o mês de dezembro começou com condições climáticas neutras, mas há uma leve possibilidade de desenvolvimento do fenômeno lanina entre este mês e janeiro, o que pode impactar o clima dos próximos meses. As temperaturas devem ficar acima ou ligeiramente acima da média em grande parte do Brasil, indicando que dezembro será mais quente do que o habitual. Por outro lado, a previsão também aponta para chuvas acima da média em várias regiões do país. Para esta quarta-feira, a frente fria vai se afastando gradualmente e as chuvas também começam a perder intensidade ao longo do dia. Ainda são esperadas pancadas fracas, amoderadas em algumas áreas, mas o sol deve aparecer entre nuvens a partir da da tarde, trazendo assim períodos de melhora. Mas vamos saber como fica a previsão para Montemor. A mínima é de 20 graus e a máxima é de 25. Já em Araras e Limeira, ficam iguais, com a mínima de 20 graus e a máxima de 26. O dia terá sol entre muitas nuvens e período de céu nublado, enquanto a noite será marcada por tempo carregado com bastante nebulosidade, mas por enquanto não há possibilidade de chuva para a noite.